Já tem contra-ataque com o Cacá, prendeu, fugiu da falta do Marquinhos, tenta botar velocidade. Luiz Sabiano correndo pelo meio, o Reinaldo também. Aí o Cacá faz a abertura, furou o Andrei, sobrou no Júlio Batista. Gol do São Paulo! 16 do primeiro tempo, Júlio Batista, número 10. Sobrou no Cacá, e aí tome contra-ataque do São Paulo, sempre na velocidade, sempre com perigo. Prendeu o Rafael, procura opção, bota na frente, demorou, Luiz Sabiano rolou para trás para o Cacá. Gol! Um golaço do São Paulo! Cacá! Olha a bola no fogo, Reinaldo na disparada, pode ser o terceiro, tirou o goleiro, caiu, pediu pênalti! Wilson Mendonça marca pênalti sobre Reinaldo. Reinaldo vai para a cobrança, pode ser o terceiro do São Paulo no Morumbi. Autoriza Wilson de Souza, Mendonça, Kleber no centro do gol, Reinaldo, pé direito para fora! Perde o pênalti Reinaldo aos 18 do segundo tempo. Está ali no mano a mano com o Luiz Sabiano, não desgruda do goleador do São Paulo, cruzamento fechado, a cabeçada, Kleber, a chance, gol! É o terceiro gol do São Paulo! Aos 24 e meio, 25 quase! Primeiro uma grande defesa do Kleber, na sequência, Regis! Já já vamos ver o gol do Juventude, o líder do campeonato aqui, vem descendo o São Paulo. Olha só a chegada do São Paulo, se atrapalhou a defesa, Zé Carlos vai afastar de qualquer maneira, entregou no pé do Leandro, pintou o quarto gol! Gol! Leandro! O quarto gol do São Paulo, 37 do segundo tempo! Aí o Leandro, autor do quarto gol, bota na frente, chega bem o Rafael, rolou para trás, a chance do Luiz Sabiano! Gol! Tava faltando o gol do Luiz Fabiano, não está faltando mais, 40 do segundo tempo, o São Paulo faz 5 a 0 sobre o Fluminense! Olha aí a chegada do Luiz Fabiano para fazer mais um! Gol! Luiz Fabiano, 44 do segundo tempo, fácil demais para o Luiz Fabiano, segundo gol dele, o sexto gol do São Paulo!